Ah, entendi. É, a câmera, aquele, escondido. Ó, o José, eu tô... É, ó, o menino pareceu ser germão aqui, ó. Apresenta vocês, José Alcão. Dembélé brasileiro. Tudo bem, gente? Boa noite, boa noite. Boa noite. O José tá um Pepe Guardiola aí, Pepe... Baixou a minha identidade. É isso aí, José. Não, é sério, velho. Eu consagrei o DMT aqui no estúdio, né? Primeira vez. Aí... Porque anel lindo do Iné, porra, eu vou ganhar? Ah, não. Não, tu vai dar pedindo pra caramba. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Aí, o que acontece? Eu fui lá pra fora. Comecei a consagrar. Fui embora. Fui pra... Apagou. Paguei e fui pro espaço. Fez a projeção mesmo. Fui pro espaço. Só que eu não me vi. Era só energia. Ó, eles tão rindo aqui, cara. Aí eu fico toando aqui. Fui pro espaço, velho. São sério, viado. Caí na nave espacial. Gente, ele tá falando sério. É sério. Caí na nave espacial. Pá. Sim. Aí comecei a flutuar assim. Aí eu entrei numa máquina. Como se fosse uma máquina de tomografia. Né? Aí essa máquina começou a girar. Aí eu ouvia. Calma, meu filho. Nós estamos cuidando de você. Pra quem não sabe, as naves são gigantes. Não é do tamanho de um ônibus, né? Naves... Enormes. Não, é coisa de quilômetros, né? O Felipe tá rindo aqui. Não é que eu tô dando corda, mas eu sei que... É sério, é sério, velho. Tô ligando. Aí o que aconteceu? Aí a máquina começou a girar, rapaz. Eu comecei a falar, meu, que tecnologia. Eu já pirado de tecnologia. Preciso conhecer um pouquinho mais. Quando eu comecei a voar novamente sem sair da máquina, caí no Egito. É a visa. No Egito. Aí eu fui naquelas pirâmides. Então, mas em outro tempo, porque tem várias linhas do tempo, você caiu em outro tempo ou na atualidade? Não, em outro tempo. É, porque... Pum. Aí tinha a pirâmide, tinha um olho. Você caiu fincado na... Putuei assim, viado, do nada. É sério, mano. Ô, vocês estão atrapalhando a minha experiência da minha consagração, cara. Desculpa. Foda educação. Desculpa, gente. Errei. Aí, ó. O olho piscando assim. Não, que eu comecei a chegar perto da pirâmide, assim, na... Em cima, assim, ó. Desapareci novamente. Fui parar no castelo. Não era o de Grayskull, não. Não, não. Estilo Júlio Prestes ali, ó. Fui parar no castelo. Olha as ideias desses outros. Sério, velho. Não. Estilo Júlio Prestes ali, ó. Júlio Prestes ali, meia-noite, assim, a lua cheia, assim, aquela parada meia gótica, meia bonita. Mas Júlio Prestes, isso é louco. Isso é da Cracolândia ainda. Não, não. Quando era bonito, assim, tal. É bonito ainda, né? Aí, do nada, eu acordei. Aí, conversei com o menino, deu oito minutos e pouquinho. Aí, meu dedo, começou machucado, assim, eu comecei a ver, aí eu falei, ó, acho que eu fui chipado, cara. Eu acho que eu fui chipado. Até hoje, você passa o dedo, você passa... Não, não, sumiu. Mas, vira e mexe, começa a aparecer, mano. Tinha uma marchinha aqui... Será que eles tiraram e falaram, puta, esse cara aqui não consegue chipar melhor, né? Ele falou... Fala, não, não... Não, acho que ele chipou ele. Ô, José, a gente só brinca com quem a gente gosta. Vai que falar, puta, cara. A gente tentou chipar, mas você é muito louco, deixa pra lá. Deixa pra outro. Eu tenho um caixa desse dia até hoje, né? Eu quero chipar o José, eu falo assim, ó. Puta que pariu. É. É isso, mano. É, que experiência. É isso aí. Não, o cara até diz isso. Fala, vou começar a chipar em outro planeta, porque esse povo é muito denso. Não, pera aí. Espera aí, espera o ET querendo chipar e ele querendo chupar. O ET. É, fora. Não tem coisa. Deixa eu, Val. Não tem coisa que não dá pra... Esse negócio é antigo, hein? Não me ative em minha quinta série, gente. Esse negócio é antigo. Ô, Felipe. Mandando de assunto aqui, que eu tava lembrando um negócio aqui. Ô, pode falar, querida. Que eu tava vendo. O Vitinho, xalão, tá divulgando agora pro pessoal comprar bitcoin pra não pagar imposto. Cara, você faz isso há quanto tempo? Já faz dois anos que você comprou bitcoin lá. E aí, ó. O cara tá te evitando, velho. Paga pau. Paga pau. Paga pau. Esse dia tem que levantar uma merda. Me fudi, passei poucas e boas. Ai, cara. O dia tem que falar, parece que, nossa, eu sou empresário de bitcoin, né, cara? Tenho 800 reais de bitcoin, vai pro caralho. Tenho nada de bitcoin. É... Não, não. É empresário sim, é que ele nunca veio lá. O cara faz quanto tempo? Vou te falar uma coisa, isso é real. Não tem o rei Midas? Sim. Eu já me considerei o rei merdas. Porra, não brinca, mano. Porque, tipo, o bitcoin tava lá, vum. Mano, fui colocando, falei, coloquei 400 reais. Ô, mano, deu três dias, eu tava com 100. Eu falei, vai tomar no cu de desgramado do cara. Deixei esse sem lá. Aí voltou a valer 400, depois de um ano e meio. É... Curso de bitcoin, não vou dar nunca. Eu sou horrível nisso. O Rafa vai ser teu coach, hein? É. O Alucinamento falou que o José é chipado sim, igual um gato castrado. Porra. Ó, José, não dá, mano. Resolou. Ó, a galera do chat não perdoa, tá certo, mano.